Olha pra cá, compadre, bora pra Guarapari comigo? Para, ó! Essa treta de Guarapari, ó, mais de 10 anos anunciaram que eu construí um hospital, maternidade. E o povo ficou tão feliz, né? Ficou, minha filha, mas ó, desde a época que eu trabalhava lá no Afinado, eu já acompanho essa história. Um hospital gigante, construído lá no meio do mato, e até agora, cadê o hospital? Abandonaram a obra, será? Abandonaram, começaram de novo, abandonaram. Como é que tá a treta, eu não sei. Bora lá ver? Bora! Em 2021, nós contamos a história de uma obra orçada em mais de 19 milhões de reais. O valor constava na placa, que tem data de início e entrega do Hospital e Maternidade Cidade de Saúde em Guarapari. Mas o orçamento e o prazo ficaram só no papel. Todos aguardam o hospital ficar pronto. É uma necessidade, precisamos dele. No dia 25 de outubro de 2011, a prefeitura encaminhou a proposta do projeto do hospital para o governo federal. No dia 29 de dezembro, foi assinado o início do convênio. Só em maio de 2014, uma empresa foi contratada para fazer a obra com o valor na época de 15 milhões e 883 mil reais. Mas o processo foi anulado por irregularidades e uma nova empresa foi contratada. Em 2018, o jornal online Folha Vitória publicou essa reportagem da paralisação da obra. Na época, o engenheiro responsável pela construção disse que o repasse parou de ser feito por uma questão de ajuste de planilha. Ouvimos a prefeitura. Nós tivemos que fazer um realinhamento, uma readequação no projeto. Tivemos algumas modificações e essas modificações têm que ser aprovadas pela Caixa Econômica. Logo após isso, nós voltamos às atividades, mas a parte administrativa toda andou funcionando. Já em março de 2019, após as alterações, o canteiro de obras foi retomado. Guarapari necessita de um hospital. A gente tem uma cidade chamada Cidade Saúde, que de saúde não temos nada, que isso aqui está um caos. Uma obra que já se arrasta há 12 anos e que a gente não pode permitir esse escarne com o erário público. O Guarapari precisa de respeito. Em abril do mesmo ano, o Ministério Público Estadual pediu a suspensão do contrato, apontando irregularidades. Em julho de 2020, a prefeitura publicou que a administração ganhou na justiça o direito de continuar a construção do hospital em maternidade. Ainda em 2020, a obra deveria estar pronta, mas não ficou. Nós tivemos aí esses problemas com a Covid, então muitas coisas aumentaram de preço. Então aumentou assim em torno de 200%, quase tudo. Então houveram alguns atrasos, mas diante disso nós fizemos as adequações, solicitamos mais prazo ao Ministério da Saúde, foi autorizado e estamos continuando com a obra. Esse aí é o projeto de como o hospital vai ficar depois de pronto. O espaço vai contar com leitos de internação, pronto-socorro, acolhimento obstétrico, farmácia central, lavanderia, vestiário de funcionários, central de material esterilizado, setor administrativo e também auditório. Agora, o hospital vai custar aos cofres públicos mais de 23 milhões e 800 mil reais. O repasse federal é de 18 milhões e 880 mil. Segundo a Prefeitura, o governo federal repassou mais de 9 milhões e 200 mil reais. Em meio a orçamentos, contratos e mão de obra do serviço, o questionamento é quando tudo isso vai ficar pronto, funcionando para atender a população. Bom, nós tivemos aí agora um aditivo de prazo, que foi gerado no mês passado, aditivamos até dezembro de 2021. O prazo, devido aos repassos do governo federal, se tudo correr dentro dos trâmites, nós inauguramos, terminamos essa obra em torno de novembro e dezembro de 2021. Pessoal, no final do ano de 2022, a Prefeitura anunciou que o hospital entrou na fase final da obra. Gente, já estamos em junho de 2023 e a situação do hospital segue a mesma, com o Tapumes, a comunidade está toda reunida, querendo saber, afinal, quando é que essa novela vai acabar. O Kayê, que é líder comunitário aqui da Praia do Morro, está acompanhando de perto, né, Kayê? O que está pegando, né? Por fora o negócio está bonito, está com cara de que está quase saindo e não sai por quê? Então, a população aqui fica preocupada com os prazos dados pela Prefeitura, o último prazo foi agora em maio e não foi cumprido, então a população fica desgastante com esses prazos e a gente espera que um hospital saia de fato aqui em Guarapari. A gente precisa, afinal, o nome é a cidade de saúde, a gente precisa desse hospital aqui, é uma falha, eu acredito, porque a gente depende exclusivamente desse hospital para poder salvar vidas. Enquanto o hospital segue desse jeito, você imagina se a comunidade precisa de um atendimento, uma situação mais grave e não tem para onde correr. Vem cá, aconteceu com vocês na casa dos senhores, né? O que foi a situação? Como é que foi? Então, eu acordei, o Mário estava passando mal, tonto. O seu marido? Meu marido, ele tem 72 anos, eu fiquei meio preocupada. E aí a gente não tinha um hospital, eu fiquei com medo de ir para a Vila Velha, Vitória, se daria tempo, porque quando é tontura a gente fica preocupada. E aí a gente foi para a UPA para ser atendido. Então, é uma questão de insegurança, né? A gente aposentou, veio para cá buscando qualidade de vida, né? O mais importante é finalizar, entregar, é o que a gente quer, a nossa solicitação é essa. O hospital segue em obras, tem trabalhadores lá dentro, mas a nossa equipe não foi autorizada a entrar. Enquanto isso, ninguém sabe quando as portas serão abertas para o povo. Ninguém diz nada, só enrolação. É assim que você se sente? É, totalmente desprotegidos, ninguém responde nada e o povo continua sofrendo. É, totalmente desprotegido.